E aí The Nightmare Jake Ellenberger A disputa hoje é pelo título dos pesos bem médios A luta será dividida em 5 rounds de 5 minutos Foi um chute na cabeça Boa estratégia para achar brechas e encaixar alguns chutes Esse chute na cabeça foi com tudo Não conseguiu encaixar no chute Acertou um cheio esse chute Chutão na cabeça Nossa, e outro chute Essa sequência foi perigosíssima Down de direita Um chutaço cruel na cabeça Agora, a briga pegou fogo de vez Boa combinação de chutes do Nightmare E olha o chute na cabeça Contra-ataca com o jab, belo bloqueio Boa série de chutes Acertou um soco Lançando um pouco de tudo para não ficar previsível Muito boa essa avaliação Ele ficou atorvo Agora, o chute na cabeça Ele ficou atorvo com esse chute na cabeça Essa me ajudou Ele tá todo lado Dá um de direita Agora acabou Técnica perfeita do lutador Conseguiu aí um golpe que finalizou a luta logo no primeiro round Às vezes acontece que o lutador está despreparado Ser pego de surpresa e o adversário entra em cheio E de novo um golpe e o apagão imediato E de novo Pou! Foi pra fala E aqui Bruce Puffer com a decisão oficial Ele continua o campeão dos pesos meio médios pelo nosso UFC E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri